Andar com fé Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Oh, lê, oh, lá, lá Andar com fé eu vou Que a fé não costuma faia Que a fé tá na mulher Afé tá na cobra coral Oh, num pedaço de pão Afé tá na maré Tá na lâmina de um punhal Oh, na luz, na escuridão Tchau Tchau Tchau